Olá pessoal, meu nome é Ricardo Oi Ricardo Estou viciado em Tales of Witch há 3 dias E eu não consigo mais parar de jogar Mas por que você não consegue parar de jogar? Ah, isso é uma boa pergunta Porque tá vendo esse joguinho aqui, ó Tem mais de 3 milhões de pessoas jogando É o jogo mais jogado do momento, hein, Mimiodo E eu não consigo parar de jogar, galera, olha só Agora, vocês vão entender o porquê que eu tô tão viciado Olha o modo de equipe disso aqui, meu Você vem aqui junto com seus amigos e toma Pega isso aí, tô saindo no meio de todo mundo É só tapa de qualidade É só tapa Desculpa aí, meu, porque eu fiquei meio empolgado, tá ligado? Eu fiquei empolgado Agora, galera, se liga nesse modo de defender a torre, mano Olha que legal, velho Pô, galera, esse aqui é o modo de defender na torre Praticamente você tem que quebrar a torre do amiguinho ali Aí o amiguinho te estuna Essa aqui é a minha torre Eu tô tentando quebrar a torre de um time E o outro ali tá tentando quebrar a torre do outro time Tá vendo? E aí a gente tá nessa guerra aqui toda Me segura um De novo! Papaguinho, o que é isso? É o melhor parar que eu tô um pouco viciado Eu tô um pouco viciado, galera E se você quiser baixar o jogo Tem o link aqui na descrição Você vai gostar muito Ainda mais se você for criador de conteúdo A empresa do Tales of Widia aí ajuda demais Tanto é que eles tão patrocinando o meu vídeo Muito obrigado Ah, e não esquece de baixar o jogo Pra jogar comigo aí, tá bom? Tamo junto E aí não é isso Eu acho que existe uma maldição Chamada Maldição dos Aleatórios O que que é isso? O jogo separa os caras mais gotos Pra jogar com você Esse dia eu fui jogar com os aleatórios Aí, ó, o retardado Eu tô falando E aí começa a gritar Oi Aí ele fica calado É sempre assim É sempre... Aí eu tô falando Quer ver que ele vai me chamar de novo, ó Presta atenção Ele vai me chamar de novo Presta atenção, ó Pio Por que todo viado chama Pio? Entendi, foi nada Pio, me dá uma... Vou te dar a cabeça do dinossauro Vou te dar a cabeça do dinodinho É o cara que nem me conhece Ele vai tirar um print também Toma Não precisa me dar soco não Você faz isso na vida real Eu te deixo de porrada Seu filha da... Vagabundo Você faz isso comigo na vida real Com o piso na sua cabeça, viu? Não tem essa de fã que me bate, não Eu tô bravo Aí ele vai falar assim Ah, eu tô emocionado Eu tô inscrito no seu canal, Pio É mesmo? Ficar um troféu, mano? É sério? Ah, então também eu te amo Seu filha da... Nossa mãe, eu tô jogando com o Piozinho É mesmo, é? Caralho, eu jogo com o Piozinho todo dia, mano Cara, fã, é tudo louco mesmo, né, mano? Não tem jeito Eu tô aqui tentando zoar o cara O cara não tá nem aí, mano Ele tá só feliz porque ele tá jogando comigo Tá vendo? Porque eu não consigo ter raiva de vocês Vocês são idiotas Vocês são babacas Cagada, velho É, cagada, irmão Cagada Agora vai se limpar, vai Não, não Não, pelo amor de Deus Eu ainda não tô acreditando Segura um, hein? Você é louco, velho Eu tô mó de boa jogando com os aleatórios Que de repente caiu Piozinho na... Com o aleatório É porque eu tenho habilidade de aleatório, tá ligado? É verdade Rapaz, eu tô nem lootando Só tô seguindo o cara, velho É, isso mesmo, boa Aí jogou muito Tem cara aqui comigo, ó Agora, agora seguiu Vi um, vi um Tá na janela Agora tô cheio de cara lutando contra eu aqui Aí, ó Salve aí, salve aí, salve aí, salve aí Você vai morrer Olha que música pra relaxar, olha Tô até uma vontade de cagar Tão relaxado que eu tô Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Aí tem chupada de linha, hein? Aí, ó Parece até que tem uma fada fazendo xixi em mim Olha que delícia Ai, eu tô gozando Ai, oi, meus amigos Tudo bom? Ninguém quer ser um amigo Nossa E aí, turminha Como é que tá? Nossa, mano Para de ser inconveniente Eu nem sei o que significa inconveniente Pra começar Você é burro É porque você é um anta Eu sou um anta, é? Se eu sou um anta É porque eu quero ser um anta Eu quero ser o que eu quero ser Senão eu não seria o que eu seria Falou, maluco? Caracas E aí, ó Tirar o formato, pão Tirar o formato Se não quer jogar comigo Tirar o formato É, isso aí mesmo Falou, maluca? Ô, meu filho, cala a boca Desmai É É Eu não tenho amigo Porque eu não quero ter amigo Tá entendendo? Eu sou feliz sozinho Fala assim não, mano Eu tô chorando, mano Fala assim não, por favor, velho Puta que pariu, velho Eu tô sendo zoado por dois Entardado Olha isso Hagata E Shiryu Que capeta Você é uma banda Sertanete de emo, caralho? Vocês vão tocar em qual Cosplay aí? Seus 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 Aí, ó Vai morrer, ó Vai morrer Aí, ó Você é que nem a garibada Tem que botar essa cola na cara E aí, Shiryu Você tá cobrando quanto pra dar um E aí, Shiryu Você lava ou passa detergente no Aê, Shiryu Qual shampoo você usa pra lavar o Que desgraça Ô, Shiryu Quando você tá doente Ajuda, honey, caramba Vai ajudar a cabeça Cala a boca, aí, ô, menina Você cala a boca Menina de 14 anos Segura o ruim Você morreu pro bronze Segura o ruim Segura o ruim Ô, Shiryu Para de enfiar bambu no cu Segura o ruim Tá tudo bem com você Tá tudo bem com você, meu amor Não atira nem quem quer ser o amor, não, tá? Ei, véi, sua voz parece muito a do fiozinho, velho Quem? O quê? Fiozinho Ah, não conheço, não Posso... Posso contar uma... Posso falar uma piada pra você? Meu véi, é você Não, eu sou eu Você é você Assim como todo ser humano É quem você quer, né, mano? É verdade Eu quero ser pra você A lua iluminando o céu O que você quer ser pra mim? Caralho, meu Deus Oi, sou eu mesmo Olha Eu vou te dizer Eu fiquei preso dentro desse jogo aqui, cara Essa partida tá valendo a minha vida Olha, presta atenção É meio difícil de te explicar isso Mas eu morri E eu tô dentro do jogo O personagem sou eu mesmo Não ri, idiota Eu tô falando sério Se a gente perder essa partida agora A minha vida vai ser desfeita na vida real Tá me entendendo? Tá me entendendo, hein, deu? Não tô brincando, cara Não ri, porra Eu tô preso dentro dessa porra Desse jogo Então essa partida tá decidindo a minha vida Você tá me ouvindo? Então, Wendel Pelo amor de Deus, cara Me ajuda Eu preciso de toda a ajuda do mundo, cara Sai lá fora E avisa as pessoas em redes sociais Que eu tô preso dentro do jogo Eu não consigo sair de dentro desse jogo Por favor, olha Eu vou te passar a senha do meu canal Presta atenção, Wendel Você tem uma missão, Wendel Tô preso dentro Wendel Presta atenção, Wendel Tá me ouvindo? Tá rindo de que, ô, seu doente? Você fuma uma maconha? Pega essa maconha Não Eu fumo Deixa eu te falar Presta atenção Presta atenção no que você vai fazer, Wendel Wendel O mundo todo tá contando com você, Wendel Você vai fazer o seguinte Eu vou te dar a senha do meu canal E você vai postar um vídeo pra mim Não Tá me ouvindo, Wendel? Ô, Wendel Você vai postar um vídeo pra mim no meu canal Tá me ouvindo? Nesse vídeo Você vai falar pra todo mundo Que eu tô preso dentro do jogo Tá me ouvindo? A Garena me colocou dentro do jogo, Wendel Eu não sei como é que eu faço pra me sair daqui Eu tava dormindo E de repente eu acordei dentro do jogo Tá me ouvindo? Tô Então o que você vai fazer, Wendel? Você vai lá na Garena agora, cara E vai falar que eu tô preso dentro do jogo Tá me ouvindo, Wendel? Eu não sei Eu não sei o que eu faço pra me sair daqui de dentro Ô, Wendel, você tá levando a brincadeira, Wendel Você acha que eu tô brincando, Wendel? Tô não Não, você acha que eu tô brincando, Wendel? O Wendel! Você acha mesmo que eu tô brincando, Wendel? Não acho Ah, então por que você tá rindo então, Wendel? Pelas bolas do King Kong Ai, trolou Para com isso, cara Me ajuda, eu tô falando sério Eu preciso da sua ajuda, cara Me ajuda aí, né? Faz esse favor pra mim Você vai sair Eu vou te passar a senha do meu canal E você vai falar pra todo mundo Que eu fiquei preso dentro do jogo Tá me ouvindo? Tô Tá bom Você vai conseguir fazer essa missão? Melhor do que nada Vou Tá bom, anota a senha do meu canal aí Você vai anotar? Vou Então anota aí Fale 70 70 Peraí, vai, fale 70 70 70 70 70 de novo 70 de novo Aí se não der, 70 novamente Ô Wendel, você tá rindo de que, Wendel? Você fuma maconha ou projeto de bosta? Você fuma droga ou você usa droga? Tem um monte de cara lá em cima, Wendel Nossa, Wendel, você é boot, viu, mano? Porra, Wendel Os caras tão vindo ali Morri Morreu mesmo, Wendel Nosso Pedro Tá gravando Não Ô Wendel Seu burro Não, eu que vacilei Eu vacilei Realmente Porra, Wendel O cara passou do lado Trágico, trágico, trágico Olha só Gente, ó Não tinha nem reparado Eu tô escutando os barulhinhos de espadinha batendo aqui no fundo Na hora que eu vi, eu deixei meu jogo ligado Se liga Cara, o meu time nem precisou de mim, cara Esse aqui é o modo 50 vs 50, cara Mas tem PVP também de 4 vs 4 Ah, GG demais Mano, meu time nem precisou de mim, tá ligado? Muito GG É, mas eu... Mano, é porque também o meu personagem é bem apelão, tá ligado? Eu jogo de assassino, mano É como vocês jogarem com várias raças, tá ligado? Eu acho muito da hora Mas o assassino pra mim é o melhor, velho Porque... Olha, vocês vão entender porquê Se liga, ó Você já vai passando Você já vai falando com os caras Você segura o ruim Você segura o ruim, por favor, amigo Você já vai machucando as plantinhas Assim, ó Você já destruiu as plantinhas Você olha como é que é apelão Você vai passando e vai bagaçando, ó Vai passando e bagaçando, ó Galera, é muito legal esse jogo, velho Sabe aquele tipo de jogo que você começa a jogar e bici, ó É por conta disso Não tem como, galera Não tem como não gostar do jogo, velho Meus amigos me mostrou e eu comecei a jogar E eu tô maravilhado com esse jogo, cara Ó, os gráficos são muito bons Tem como jogar PVP o fino Eu tô até pensando em gravar umas gameplays desse jogo aqui pro canal O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, beleza? E se você quiser jogar comigo Eu vou deixar o link na descrição Aí você baixa Pega seu nome no jogo E deixa aqui nos comentários Que eu vou estar adicionando alguns inscritos aí Pra poder jogar comigo Então não esquece, galera Tales of Weed aí pra vocês Tamo junto E é nóis Valeu